E fala galera, beleza? Bom, tomei pra mais um vídeo do canal e nesse vídeo de hoje trazendo pra vocês aí mais um vídeo a respeito de notícia de atualização. Bom, dessa vez o aparelho beneficiado foi o Mi 11 Pro e o Mi 11 Ultra, né? Dois aparelhos aí, topo de linha da Xiaomi. Bom, essa atualização foi liberada para os aparelhos aí no dia 17 do 10 de 2022, né? Então já vão tá abrindo pra vocês aqui a postagem das publicações, né? Caso você tenha o Mi 11 Pro ou o Mi 11 Ultra na versão europeia estável, logo logo você já vai tá podendo baixar essa atualização, né? Lembrando que de imediato a atualização está disponível apenas para aquelas pessoas que estão cadastradas no Mi Pilot, né? Que é o programa de testadores betas da Xiaomi. Bom, a princípio essa atualização vai trazer aí um pacote de segurança atualizado, né? Normalmente como a gente já tá encerrando quase que o mês de outubro, possa ser que já venha um patch de segurança que se referir no mês de setembro. Mas nada impede que o patch de segurança que vai vir com essa atualização seja aí de outubro, beleza? A MIUI vai ser a 13.0.9.0 de código SKALXM, beleza? Então, logo logo ela vai tá liberada aí pra você tá efetuando o download, né? E não demora muito também pra essa atualização estar vindo aí pra linha global, né? Do aparelho, né? Ou seja, você que tem o Mi 11 Global ou o Mi 11 Pro Global ou o Mi 11 Ultra Global, logo você estará podendo baixar aí também a atualização, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Fui! Fui!